Aqui na Sucesso você compra direto da fábrica folhados prata e ouro com certificado de garantia. Mostruários como esse, vocês despacham pra todo o Brasil, Erika. Isso mesmo, tá? E nós temos uma linha de ouro em anjo, tá? Que são quase 5 gramas, saindo 4 parcelas de 48 reais. 4 parcelas de 48 reais cada peça, certo? Isso mesmo. Ouro com certificado de garantia. Isso mesmo. Você quer um mostruário? Pode ligar, pode falar com eles, eles despacham pra todo o Brasil. Não tá teu pé, endereço é? Rua Tuiuti, 2664, telefone 294-9988. Santo Amaro? Avenida Guarapiranda, 752, loja 95, telefone 552-396-96. Sucesso.